Você tem interesse em divulgar produtos na internet e receber comissões por isso? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como eu faturei R$9.155,13 trabalhando 100% pela internet. Olá, eu sou o Edivaldo Anjos. Então nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo de como você consegue sair do absoluto zero e começar a fazer vendas dos seus produtos pela internet e receber comissões por cada venda que você fizer. Então agora eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador o passo a passo de como você consegue fazer isso. Então eu acabei de abrir aqui a plataforma da Hotmart, que é uma das plataformas que eu utilizo para divulgar os produtos. E aqui você pode ver que eu fiz R$9.155,13. Esse resultado aí eu tive divulgando produtos aí durante um ano. Existem outras plataformas que eu trabalho, então o meu resultado é bem maior que isso. Agora sem enrolação eu vou te mostrar como isso funciona. Então aqui eu entrei nessa aba aqui, mercado, da plataforma Hotmart, para te explicar como que funciona a divulgação dos produtos. Essa plataforma aqui, ela tem mais de 100 mil produtos digitais. Existem cursos aí diversos, cursos de barbeiro, cursos de maquiagem, enfim, uma diversidade de cursos. E você pode escolher um produto desse para se afiliar. Você vai trabalhar como afiliado divulgando produtos de outras pessoas. Então, um exemplo, eu vou pesquisar aqui um curso bem conhecido que é curso de barbeiro. E eu vou mostrar aqui como funciona para você se afiliar a um produto e começar a divulgar. Essa aqui é a plataforma da Hotmart. Existem outras plataformas como Eduz, Brape, Monetize. Nessas plataformas também existem produtos físicos. Você pode escolher em divulgar um produto online, por exemplo, curso de cabeleireiro, que você pode se afiliar e divulgar o produto e receber uma comissão por cada venda que você fizer. Mas também existem produtos físicos, por exemplo, encapsulado, para queda de cabelo, para pele, enfim. São diversos produtos aí que você pode estar escolhendo. A Hotmart, ela é focada mais em produtos digitais. Então eu vou escolher aqui um produto digital e eu vou mostrar aí o passo a passo de como você consegue estar recebendo comissões aí por cada venda que você fizer. Então aqui eu pesquisei curso de barbeiro. Você pode notar que apareceu diversos cursos aqui. Eu vou ordenar aqui só pelos mais quentes, que são aqueles que mais estão sendo vendidos aí nos últimos dias. Não vou estar entrando em detalhes aqui de como funciona a escolha de produtos agora, mas eu vou pegar esse aqui primeiro para a gente mostrar o exemplo. O valor máximo do produto é R$147,00. A comissão é R$79,17. Se eu fazer uma venda aqui desse produto, o cliente vai pagar R$147,00. A minha comissão vai ser de R$79,00. Vai ter uma parte ali do produtor, que foi a pessoa que criou o curso. Eu, como afiliado, vou receber a comissão de R$79,00. Então se eu entro aqui no produto, aqui tem meus links de divulgação. Então eu abri aqui e apareceu diversos links aqui. Então se eu divulgo esse link aqui, a plataforma consegue rastrear e identifica que foi eu que divulguei esse link. Se uma pessoa finalizar a compra, eu vou receber a comissão. Aqui a gente pode ver aqui, se a gente abrir o link, então aqui você pode notar que aquele link gerou uma página de vendas aqui. Tem a descrição aqui de como funciona o curso. Então aqui a pessoa tem um videozinho, vai explicar como funciona o curso. Tem mais descrição, detalhes aí de pagamento. Se a pessoa vem aqui, ela vai parar lá no checkout. Aqui você pode ver que existem os dados aqui para a pessoa finalizar a compra. Então ela vai colocar o e-mail para receber o produto digital, para receber o curso ali com todas as aulas certinhas ali para ela estar estudando. E aqui tem os dados de pagamento. Então aqui ela pode escolher a opção do cartão de crédito, boleto, Pix, enfim. Aqui quando ela finalizar a compra, a plataforma automaticamente vai identificar que ela veio do meu link. Então ela vai depositar ali a comissão na minha conta. Mas aí você pode estar se perguntando agora, como você vai encontrar pessoas que estão procurando o curso? Então como que funciona ali para você estar divulgando ali o curso online e atingindo diversas pessoas ali ao mesmo tempo? Provavelmente você já foi atingido aí por um anúncio online na internet. Seja no Instagram, no Facebook, no YouTube ou até mesmo no Google. Hoje eu uso praticamente a plataforma do Google para fazer anúncios direcionados para essa pessoa que tem a intenção de comprar um produto. Muitas pessoas querem um produto, elas têm o costume de ir aqui no Google, pesquisa por um produto, elas encontram ali o anúncio, entra ali na página e quando elas finalizam a compra, você recebe a comissão. Vamos fazer um exemplo aqui. Como eu peguei o curso de barbeiro, eu vou mostrar novamente ali o curso de barbeiro. Se eu venho aqui e pesquiso no curso de barbeiro aqui no Google, como as pessoas fazem, aqui você pode notar que tem um anúncio aqui, curso de barbearia, aprenda com especialista. Se você notar aqui, tem uma palavra aqui, anúncio. Então, alguém veio aqui e criou o anúncio para a palavra curso de barbeiro. Se eu rolar aqui um pouquinho para baixo, outros anúncios. Então, aqui tem curso de barbeiro 100% online. Aqui a pessoa colocou o valor do curso. Aqui tem outro curso, curso de barbeiro, anúncio, anúncio. Aqui os anúncios estão aqui. Se a pessoa clicar, ela vai parar lá na página. Ou seja, ela vem aqui para a página de vendas. E aí, se ela está finalizando a compra, você recebe a comissão. Então, é assim que funciona, basicamente, para você estar recebendo comissões por cada venda de produto que você vender na internet. Então, é um processo que você consegue automatizar. Quando você cria o anúncio, ele já fica rodando automaticamente. A pessoa, a qualquer momento do dia, pode estar entrando na sua página e comprando o produto. Se você quer saber mais sobre como divulgar produtos na internet e receber comissões por cada venda que você fizer, eu fiz um treinamento que me ajudou muito a despontar minhas vendas. Então, como você pode ver, eu faturei quase R$10 mil somente com essa plataforma. Hoje, existem outras plataformas que eu também trabalho. Então, eu consigo ter uma renda bacana todos os meses, trabalhando 100% da internet, sem aparecer, sem criar conteúdo. Então, eu vou estar deixando o link na descrição para você conhecer um pouco mais. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha te ajudado a você entender um pouco mais como funciona a divulgação de produtos na internet, como você recebe comissão por cada venda que você faz. Então, se inscreve aí no meu canal e ativa o sininho das notificações, que eu vou estar postando conteúdo toda semana para te ajudar a desenvolver o seu projeto também como afiliado. Então, por hoje é isso e até a próxima. Valeu!